Eu, a toda essa cidade sou eu O vento dessa cidade é o meu Não diga que não me quer, não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite, o sol não morreu Eu não faço o mundo mesmo, mas tenho um pouco final Eu sou o primeiro que dança, eu sou o carnaval Oh, verdadeiro amor Oh, você é o maior de amor Oh, verdadeiro amor Oh, você é o maior de amor A toda essa cidade sou eu O vento dessa cidade é o meu A toda essa cidade sou eu O vento dessa cidade é o meu Tchau, tchau Tchau, tchau